E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer e hoje eu venho trazer umas evoluções muito legais. Ainda não vou evoluir minhas Magikarp para Garados, mas já tenho alguns pokémons novos aqui que eu vou conseguir evoluir, galera. E eu vou evoluir junto com vocês hoje. Deixa eu só ativar aqui o Lucky Egg para eu conseguir ganhar alguns pontos. O Lucky Egg, tenho três Lucky Eggs, eu vou ativar um aqui com vocês. Ele dura lá 30 minutos, a gente vai seguir essa regra aí. Para vocês verem, galera, eu quero que vocês verem o seguinte. A numeração que está na frente do nome é o número do IV que eu tenho do pokémon. Alguns pokémons como o Bulbasauro, por exemplo, e o Squirtle, eu não consegui nenhum acima de 80 ainda. Então, na verdade, eu tenho um Bulbasauro 93. Então, pode ser que esse eu consiga evoluir com vocês aqui hoje. Eu não tinha visto isso. E tem um 86. Na verdade, eu consegui hoje isso aqui. E o Squirtle tem um 60 e esse 507 aí provavelmente está sem IV na frente porque é muito ruim e não merece ser evoluído. Então, essa é a explicação que eu queria dar para vocês porque é esse número na frente do nome do pokémon. É o número do IV dele. E como esse Bulbasauro tem um IV muito bom de 93, então eu vou evoluir ele. Só que antes de eu evoluir, eu vou tirar o 93 aqui para ele mudar para o nome certinho quando ele fizer a evolução. Então, vamos lá então. Olha lá. Tem 25 candies. A gente consegue evoluir ele. Eu vou dar alguns power-up nele para ele subir um pouquinho, para ele não ficar tão ruim. Vamos ver para 420, vamos ver para 435. Quero que ele ganhe um pouquinho, um pouco mais de poder final no Ivysauro aí, para ele ficar um pouquinho mais forte. Ele é um ótimo Bulbasauro, por ser 93. Quer dizer que ele é 93% perfeito. É simplesmente isso. Vamos simplificar tudo isso. Ele é perfeito 93%. Às vezes você tem um Bulbasauro muito forte, mas que eu já peguei de 500, 600, mas descartei porque não tinha um IV muito alto. Vamos subir aqui. Pelo menos aqui é 500. Quero chegar a 500 nele, normal aqui. Ele tem muito que evoluir ainda. 510. Ué, baixou para 502? Não entendi. Vamos evoluir mais um então. Para mim ele tinha ido para 510. Olha lá. Nossa, que louco. Tá, vamos evoluir ele aqui agora? Vamos evoluir. Sim, quero evoluir meu Bulbasauro para Ivysauro. Eu já consegui lutar com o Ivysauro e com o Venossauro, mas não consegui capturar nenhum, galera. Simplesmente. Mas provavelmente ia vir ruim também, eu ia xingar muito. Meu primeiro Ivysauro. Como eu não tenho ele, eu não capturei e eu ganhei o XP dobrado também. Como eu ativei o Lucky Egg. Olha lá, eu já vi o Venossauro e não consegui. Pronto, meu Bulbasauro. E para vocês verem que eu não estou mentindo, vou mostrar o calculator dele aqui. Vamos pegar o Bulbasauro aqui. Bulbasauro. Tá aqui, tá com 780. Vamos conferir ele aqui certinho. Organizar ele. 780. Aumentar aqui. Nossa, aqui ele nem chega mais. Ah, é Ivysauro. Estou procurando errado aqui. Coloquei no... Ai, cadê? Pronto, está no Ivysauro. O Ivysauro está ali com... Certinho onde tem que ser. Com 780 aqui de CP. E o HP dele 73. Manteve. Olha lá, eu coloco o último que é 93. Ele não trocou. É por isso que eu deixei... Errei o nome dele ali. Ivysauro. Pronto, agora eu vou sair aqui só para vocês verem a pontuação que eu ganhei com o Lucky Egg ativado. 2.000 de XP. 2.000 de XP. Então, Lucky Egg, utilizem quando vocês forem fazer evoluções mesmo. Vamos mostrar mais uma aqui. Mais uma evolução. O que eu vou evoluir com vocês agora? Já evolui meu Bulbasauro para o Ivysauro. PJ não. Hatgate. Eu peguei um 100, que era horrível. E peguei esse aqui com 62. Não gostei muito também. Ratatá não veio um que presta. A Ekans 84. Tá, mais ou menos. Não sei se eu vou evoluir ela ainda ou não. Eu capturei um Pikachu 86. Provavelmente esse vai ser... Vamos ver se eu acho um mais forte. Nidoran e Nidorina. Não consegui um. Nidoran nem macho nem fêmea. Bom para evoluir. Para Nidoking. Então, eu vou deixar para lá. Meu Diglypuff. Meu Diglypuff. Puff 91 de IV. Esse vai ser o meu candidato. Mas eu ainda tenho 20 candies só deles. Não consigo evoluir. Meus Vulpix. Infelizmente, baixíssimos. Vamos evoluir o Odd. Eu tenho esse Odd aqui. 95. Eu vou dar alguns Power Ups só nele. Ele não... Eu consegui o Gloom. Mas o Gloom que eu consegui é muito baixíssimo de CP. Não vale a pena. De CP não. De IV. Então, ele é alto de CP. Mais baixo de IV. Se vocês entendem, né? A minha lógica de querer somente juntar os que mais altos forem. Eu quero chegar pelo menos nos 600 aqui. Vamos ver se ele vai. 600. Ah, ele cai. Eu não entendo isso, cara. Por que ele está caindo aqui? Ele dobra. Vai lá. Sobe. Depois ele desce. Olha lá. 599. Porra, meu. Aí é difícil, hein? Não entendi isso. Não entendi. Mas tudo bem. E vamos evoluir este Odd. É esse mesmo, né? Você quer ver? Eu estou fazendo cagada. Eu fiz. Para você ver que eu fiz. É esse aqui que eu quero evoluir. Ah, você está de brincadeira. Não tem problema. Eu não sei se ele vai mudar. Se vai adiantar um pouquinho. Mas vamos dar um Spur Up nele. Eu vou ter dado nesse aqui. Não naquele. Que esse aqui é o de 95. Mais um. Tem que sobrar alguns Power Dust. Para eu poder evoluir depois ali. Beleza. Vamos evoluir ele para Gloom. E ver qual que é o CP que ele vai vir agora. Vocês sabem que ele já tem o IV de 95. E isso vai ser muito bom para batalhas. Futuramente. Ele mantém sempre o IV. Tomara que passe de 1000. Mais de 1000. 1200. Pelo menos. Eu espero. Nossa. Não passou. Mas tudo bem. 980. Ele não mudou aqui. Bom. Eu mudo depois. Eu não vou ficar mudando aqui. Eu mudo depois desse nome. Porque senão eu vou atrasar muito aqui. Então quer dizer. Esse Gloom. Que eu tinha aqui. Era 888. Mas ele é fraco de IV. Na batalha. Ele é um Gloom ruim. Eu só não comparei a questão ainda de Atax. Grass e Fairy. Eu não sei. Moonblast. Razor Leaf. Eu não sei. Se esse é o melhor ataque dele. Isso eu não estou comparando ainda. Não estou nesse. Nesse patamar de escolher. Ou de torcer por algum ataque melhor. Os Psyduck. São os piores. Os Psyduck só vem ruins. Olha. Psyduck 71. 62. 53. Apesar de eu já ter conseguido. Golduck 2. Muito altos. O CP. Mas. É. São ruins. Ruins. De. De. Não. Não é muito bom. E o pior de todos. Meu Arcanine. Eu consegui ele. 38. De CP. Um Arcanine. 80 de IV. Mas é muito baixo. De CP. Vamos manter ele por aí. Por enquanto. O Power Wheel. Vou evoluir aqui. Power Wheel. Esse 86. Eu vou manter. Esse aqui. Eu vou dar algum Power Up nele. Para subir um pouquinho. Esse aqui. Eu quero que ele. Com certeza. Essa evolução. Eu também não tenho. Eu só esqueci de sair. Para ver. A contagem. Mas eu posso sair agora. Depois eu volto também. Beleza. Eu não vou gastar muitos Stardust. Pelo menos eu quero evoluir. Pelo menos mais um aqui com vocês. Vou dar mais um só. 719. Para 737. Isso. Manteve. E vamos evoluí-lo. Eu vou gastar. Espera aí. Vou gastar 100. Para evoluir. Eu não vou evoluir um Power Wheel. Porque o outro lá. Porque eu já tenho esse aqui. O CP dele é bom. E o IV dele também é bom. E apesar de eu não ter a próxima evolução dele. Eu vou ganhar a pontuação. Muito legal. Tomara que passe de 1000 esse aqui. Eu não tinha ele. É o Power Raft. Se eu não me engano. 1392. Ótimo. Excelente. Mas é muito bom esse aqui. 1392. E vamos poder evoluir mais ele. Só não sei os ataques dele. Se vocês quiserem comentar aí. Se é os melhores ou não. Bubbly e Submission. Mas está ótimo. Não vou alterar o nome por enquanto também. Eu tenho mais um. De IV80. Mas eu não vou mexer com ele por enquanto. Que eu acho que não vale a pena. Machope 88. Não tenho Candy suficiente para evoluí-los. Os Abras. Nenhum vale a pena. E o Cadáver meu também não vale a pena. O que mais que eu tenho aqui. Eu consegui o Tentacruel. Olha para você ver. Meu Tentacruel 28. Muito ruim. Ele é forte. 1291. Consegui ele capturar. Ele é assim. Sem dar nenhum Power Up nele. Mas ele é só 28 de IV. Não quero ele assim. Que eu vou evoluir aqui. Meu Diodide. De 91. Para Graveler. Que o Graveler meu é muito fraco. Eu só vou dar alguns Power Ups nele aqui. Não vou subir muito também. Não vale a pena ficar gastando muito assim. Mas eu tenho bastante Candies. Eu quero evoluí-lo. E assim eu já alivio um pouco dos... Do meu... Do meu estoque de Pokémons aqui. Que está bastante alto. E eu estou precisando de espaço já para liberar. Então o único jeito é evoluir. E dispensar alguns. Que a gente não quer. Não fiz upgrade de espaço de Pokémon. Só de mochila. Mas eu tenho um Graveler. Agora com CP... Com IV 91. E CP 703. Está ótimo. Já é um ótimo Graveler. Vamos ver se tem mais algum. Que eu quero evoluir com vocês aqui. Tentacool. Meu 80. Eu quero ver se eu consigo um Tentacool mais forte. É... O meu de nível de CP 525. Ele é muito fraco. Só 68. Não quero evoluir ele. É... Meu Slowpoke também. Mas eu não tenho o suficiente Candies para evoluí-los. Ah, tem. Tenho sim. Mas eu não vou evoluir não, galera. Porque ele é muito fraquinho. 73. Eu não quero ele fraco assim não. Um Thio 82. Mas eu não sei se eu tenho Candies. Eu tenho Candies. Mas eu acho que vale a pena esperar. E dar um Power Up neste Thio. Antes de evoluí-lo. Beleza? Aqui eu vou meu último Pokémon. Minha última evolução. Hoje com vocês aqui. Para mim não se prolongar mais. Vai ser o Sheldon 95. Sheldon 95. E ele vai evoluir. É... Vou dar o Power Up nele. Esse eu quero que ele fique forte. É... Como eu... Vai ser meu último Pokémon hoje com vocês. Eu vou dar bastante Power Up nele aqui. Porque eu quero bem alto ele. A evolução dele. Vamos ver se ele fica forte. Pelo menos mais de mil eu quero que ele venha. Então para isso eu acho que eu vou ter que subir bastante. Ele é 3 mil cada Power Up que eu tenho que dar nele aqui galera. Parece que travou. Não. Ele está pensando. 509. 521. Vamos lá. Não estou nem aí. Hoje eu vou gastar todos esses... Todos os meus Stardusts aqui. Para fazer evoluções com vocês. Hein galera. Não esquece de deixar o like já no vídeo aí. Eu conto com vocês com esse like. Para divulgar aí nas suas redes sociais. Facebook. É... Twitter. Onde você queira compartilhar aí com seu amigo. Mandar por e-mail. Sei lá. Manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp do seu amigo esse vídeo aqui meu. Estou sempre tentando dar as dicas bem legais. Mostrando algumas evoluções. Bom. Meu Shellder chegou ao nível máximo de evolução. No nível que eu estou. Que é o level 23. Então. Eu não consigo gastar mais Stardust. 567. E eu só consigo fazer evolução nele aqui. Vamos evoluir. Ele vai ficar muito louco. Vai ficar muito louco. Já vai... Tomara que ele passe de mil. Vamos torcer para ele passar de mil pelo menos. Já está bom. Olha que legal cara. Olha que legal esse Pokémon. Eu também não tinha ele. Muito legal. Vem com mais de mil. Vem com mais de mil. Vem com mais de mil. 1423 galera. É muito OP. É muito OP cara. 1423. Esse é o Pokémon cara. Hidropump e Ice Shared. Vê aí se vocês conhecerem quais são. Comentem. Deixem comentário aí. Se vocês souberem. Comentem aí. E falem para mim. Qual que é o... É... Qual que... Quais são os melhores ataques dele aqui. Se esse ataque dele. Pelo menos veio bom. Porque ele veio muito alto. Ele tem muito IV. E espero que esses dois sejam os melhores ataques que eu possa conseguir com ele. Então está no máximo ali. Eu não consigo evoluir ele mais por enquanto. E é isso aí galera. Eu tenho um Gastly também aqui. Mas eu vou deixar para o próximo. Próximo vídeo eu vou evoluir outros Pokémons com vocês aqui. Tá bom galera. Espero que vocês tenham curtido. Realmente. Não esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo. Tasca o dedão aí. E comentem à vontade aqui. Eu respondo sempre que eu posso. E a maioria das vezes eu respondo. E conto com o seu like. Se não for inscrito. Se inscreve aí. Valeu. Muito obrigado. Tchau.